Time 2 do Futebol Aço tá disponível nos pacotes, e aqui nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em todo o conteúdo que chegou no dia 5 de abril, beleza, mano? Eu vou passar tudo em detalhes pra vocês então, lembrando que temos um DME muito bom, que é o DME do Cantoná. A gente vai dar uma olhada na carta, nos requisitos, vou falar pra vocês se eu acho que vale a pena ou não, tem nova evolução. Bom, tem bastante conteúdo aqui nesse vídeo, antes de eu passar pra vocês todas as informações, vou pedir de sempre, likezinho no vídeo, inscrição no canal e vem comigo. Tá precisando de coins pra reforçar o time no EA Sports FC24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Bora lá então, rapaziada, ao entrar no Team Ateam, a gente pode ver essa mensagem da equipe da EA, né? Confira a semana 2 da campanha Golaço, já disponível no Team Ateam, celebre a verdadeira essência do jogo, bonito com heróis, heroínas de golaço e ídolos de golaço. O seguinte já está disponível no Team Ateam, DME de atleta golaço, objetivos de atleta de golaço, objetivos especiais de golaço, itens de herói, barra heroína e ídolos de golaço em pacotes. Faça login no Team Ateam para ganhar um pacote de 1 jogador 85+. Vamos começar, rapaziada, por esse nosso pack, tá? De jogadores 85+, eu não sei se eu tenho o pack, se eu tenho um jogador aqui que tá barrando a minha loja, deixa eu ver. Também quero ver se veio algum outro pack, não. Não tem nenhum jogador, vai dar pra abrir o pack, pacotes promocionais, aí tinha que mandar pacote pra abrir com moedinhas, né? Mercenária, não mandou nada. Tá, não tem nada de pacote 0800 aqui, então vamos abrir esse pacote, quer dizer, tem esse de jogador 85+, né? Mas eu digo ali pra comprar com moedas, no caso, né? Poucas moedas. Marius, não sei que o jogador é esse, mas com certeza não é nem andador. Ah, é Sauer Brum, jogador 85. É um pacotinho de 1,85 e é exatamente o que vem, né? Mas beleza, pacotinho de graça, pra resgatar ele é só entrar na loja aí, que já vai estar automaticamente ali na loja, beleza? Bom, agora a gente vai dar uma olhada no de medo cantonar. Confesso que tô curioso pra saber o que que tá pedindo de requisitos, então a gente vai aqui em ídolos, né? Aqui, rapaziada. Ídolo de golaço cantonar. Bom, overall da carta é 92, tá pedindo 14 elencos, né? Bastante coisa, mas antes de eu olhar os elencos, vamos ver os stats da carta, que é o mais interessante, né? O mais importante. Ele é 5 barra 4, tem 1,88 de altura, aceleração 91, pique 92, finalização dele 91, força do chute 94, frieza 95, que é bem importante, né? Reação é 59, que é importante pra um jogador alto. Poderia ser um pouco mais alta a reação dele, 92, 93, pra essa época do jogo. 90 de agilidade, acaba sendo interessante, né? Força 93, combatividade 92, cabeceio 91, impulsão 90. A gente pode ver que ele é um jogador que tem muito físico, tem uma boa finalização, tem uma boa velocidade. Eu só acho que a reação dele poderia ser um pouco melhor, tá, rapaziada? Em torno de 92, 93, porque como eu disse, jogadores altos precisam ter uma reação alta também, pra eles reagirem bem em game, né? Serem mais responsivos. E agilidade também é importante. 90 tá interessante. Play Styles, Play Style Plus de cavadinha, que tá bacana. O Play Style Plus técnico, que é muito bom. Depois ele tem o Play Style básico de chute colocado, Power Shot, Pass Direto, que é o Play Style do Triângulo, Firula, Domínio, Acrobata, Trivela e Pé de Vento. Manos, boa carta, tá? Eu só quero comparar ela depois com a carta... com as cartas anteriores dele, pra gente saber se realmente o upgrade foi interessante. É, vocês não tão vendo aí, rapaziada, mas ele ganhou 7 pontos de agilidade. A carta 90 dele, que é a carta Icon Eletrizante, ela tem só 83 de agilidade. Então ele ganhou mais 7 de agilidade, que é algo bem importante pra jogadores grandes, tá? Bom, o preço de meta é em torno de 1 milhão e 400. Caras, sinceramente, pra quem gosta do estilo de jogo do Cantona, eu acho que vale a pena, tá? É um elenco 84, 1,85, 2,86, 2,87, 3,88, 2,89 e 1,90. Tá claro, tá chegando o Tots, né? Isso é complicado. São vários jogadores da seleção na semana, são 2, 4, 5... 5 jogadores da seleção na semana, né? Caras, assim... Eu acho que a carta tá muito boa. Pra quem gosta de um centro abanjo de referência, ele, sem dúvida nenhuma, vai render bem. Eu acho que ele joga durante o Tots, tá? Acho que joga. Então eu acho que vale a pena fazer. Pra quem tem forragem, acho que ele é uma carta muito boa, tá? Beleza, manos. Agora a gente vai dar uma olhada aqui. Bom, questão de DMEs que vieram a mais aqui, na verdade, só renovou, né? Renovou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Além do Cantona, renovou o Melhoria Mistura de Campanhas 88+, que é um DME interessante até, né? Se fazer. O Escolha de Jogadores da Seleção na semana 83+, e é isso, tá, manos? É isso aí de DMEs. Vamos ver os objetivos aqui agora. Vamos ver o que chegou de novo, tá? Ao vivo, galera. Esse bônus do Champions já tava. Esse aqui também. Esse golaço também. Copa Festival de golaço também. Xabi Alonso, versão Baby. Xabi Alonso Jr. Uma cartinha mais... É... Abaixo da outra carta que o Xabi Alonso tem, né? De futebol laço. Não tem Playstyle Plus, caras? Tem. Tem Playstyle Plus de lançamento e interceptação. Boa carta, manos. Boa carta, bons stats também. Claro que no Tots vai ficar defasado, né? Mas uma carta overall 90. Interessante. 0800. São seis requisitos que precisam ser feitos pra ganhar a cartinha, né? Deter três assistências de bola enfiadas no Squad Battles. Cinco assistências com um atleta da Premier League. Quatro gols de chute colocado. Vencer seis partidas com pelo menos três jogadores da Premier League. Jogar dez partidas com pelo menos três atletas da Espanha. E marque um gol de super chute em Squad Battles. Bem tranquilo de fazer. A gente vai ganhar alguns packs também. Jogos diários de golaço. Isso aqui é novidade, tá? E aí aqui, ó. Especialistas em jogos de golaço. Concluindo, a gente vai ganhar esses pacotinhos aqui, ó. Pacote de 383, 284, 1080+, além de 1k de XP, né? Completando os dois. Quatro jogadores de 84+, 5, 84+, 2, 86+, e um pacotinho de 5, 85+. Então vale a pena fazer pra farmar esses pacotes, tá? Em temporada aqui, não entrou nada de novo, né? Era o que já tinha. Beleza, já passamos a limpo então os objetivos de mês. Agora, rapaziada, a gente vai dar uma olhada aqui na nova evolução. Nova evolução então que entrou. Bora em evoluções. Liberando o potencial, é o nome da nova evolução. Ela tá aqui por último, né? Melhore um dos seus itens de atleta de geral, máximo 88. Sem outras restrições. É hora de decidir quem merece mais esta melhoria. Então olha só. Todos os jogadores do jogo, que são overall 88, tá? Eles podem receber, eles podem fazer essa evolução aqui. Deixa eu dar uma olhada no jogador 88, que é o mais caro do jogo aqui e vou falar pra vocês, tá? O jogador mais caro do jogo, que é overall 88, é o William Salibá. Zagueiro, cartinha Tottenham, São Honrosa. O segundo mais caro é o Yachou Rê e o terceiro mais caro é o Marcos Rashford, cartinha Foot Centurion. Temos também o Vierha Icon, né? Que provavelmente vai ficar extinto. Vamos ver como vai ficar a evolução, rapaziada. Tem boas cartas 88, tá? Várias cartas interessantes mesmo. Bom, vamos ver aqui. Eu gostei dessa evolução, caras. Vamos ver aqui. O que ele vai evoluir? Ele vai ganhar mais um de finalização, mais um de passe, mais um de condução. Vai ganhar mais um de ritmo, mais um de passe e mais um de condução. Então totaliza dois de condução e dois a mais de passe no total. E o último mais um de defesa e mais um de físico. Carta vai ficar legal. Ganha play styles também? Não, esses são os play styles do boa. Então não ganha play style plus. É só o que eu falei mesmo, tá? Só esse upgrade nas notinhas aí. Mas é uma evolução gratuita. Então eu acho que foi uma ideia legal daí, tá? Beleza, manos? Agora a gente vai mudar pra tela do meu PC e a gente vai dar uma olhada aqui nas cartas do evento. Bom, já estamos aqui na tela do meu PC. Eu vou dar um F5 pra atualizar o preço dos jogadores, tá? Ó, como o principal destaque que a gente tem o Puskas, obviamente, que é o jogador mais caro. Mas assim, rapaziada, gostei muito dessa cartinha aqui, ó, do Park Jisung. Vou mostrar pra vocês ela, tá? Em breve. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, cartinha do Puskas, rapaziada. Cartinha 4 barra 4, né? E poderia ter mandado ele com 5 de drible, mas não mandou. O cara tá com bastante agilidade. Acho que temos aqui o jogador com o melhor chute colocado do game, hein? Ele tem 97 de long shot, de chute de longe. Então isso influencia diretamente no chute colocado. Ele tem playstyle plus de chute colocado, de domínio de primeira e vários playstiles básicos. Um cara tá muito boa. O Park Jisung que eu falei pra vocês, rapaziada. Ele tá custando aqui em torno de 695k. Carta 5 barra 5, absurda, mano. Dedicação alta, alta. 95 de agilidade, reação 95. Defesa 91. Força física 83. Estamina 99. O passe é bom. Ele tem playstyles interessantes, ó. Técnico no plus e o estamina extra, né? Passe incisivo, passe pingado. Bola longa, tic-tac, interceptação. A prova de pressão, rapaziada. Que cartinha do Park, tá, rapaziada? Muito boa. E ele é hero da Premier League, hein? Cartaça. Depois temos o Ivan Córdoba, que eu acho que o preço dele não vai ser esse aqui. Ah, já baixou. 2 milhões. Carta muito boa também. Ele tem playstyle plus aéreo e interceptação. Gostei bastante. Jairzinho tá monstruoso, velho. Ele tá com o quick step e corrida controlada. Esse Jairzinho aqui vai ser muito bugado. Tem playstyles de passe também, trivela, rápido. Insana carta. Ganhou 4 a mais de agilidade, 4 a mais de finalização. 4 a mais de pace, 5 a mais de passe. Físico também, o Parum. Mano, ficou um monstro esse Jairzinho aqui. Depois temos aqui, ó. O Vidit. O Vidit, carta muito boa. 96 de defesa, rapaziada. 95 de físico. Que carta, rapaziada. Muito boa mesmo. Playstyles plus muito bons também. Playstyles básicos. Insanos. Depois temos aqui. Roberto Carlos, né? Com uma carta muito boa. O Kaká tá com uma carta legal também. Eu acho que é isso, rapaziada. Das principais cartas, assim. O Kaká não recebeu um upgrade tão grande, se vocês forem olhar. Comprando a carta 91. E eu não sou muito fã da carta 91. Né? Então, a carta 93 tá interessante. Mas eu acho que os principais jogadores são esses. Aqui embaixo, todos são forragens, né? Com exceção do Killwell. Esse parque aqui, muita gente vai tirar ele. Deixa eu ver. Esse parque de sung aqui, ó. Baratinho. Esse aqui já é 4 barra 4. Tá bem inferior à outra versão. Nas notas, não tá tão abaixo até, tá? Passe pingado. Mano, vai ser um jogador bem interessante pra times de baixo orçamento, tá? Essa cartinha 90 dele. Mas, claro que a 92 é bem melhor. Beleza, rapaziada? Bom, manos. Tá aí, então. Passamos a limpo todo o conteúdo que chegou aqui no time 2 do Futigolás. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço demais a todos que assistiram o vídeo até o final. Não esqueçam de comentar quais são os jogadores que vocês estão de olho pra farmar os packs e tentar tirar e acrescentar no time de vocês. Beleza, meus manos? Tamo junto, então. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho